Eu sou campeã e desci com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba essa campeão Eu sou campeã e desci com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba essa campeão É o campe nesse, sempre na frente, é raça, é de chegada É glorioso, é de decisão É o campe nesse, campe nesse campeão É glorioso, é de decisão É o campe nesse, campe nesse campeão Somos torcida vibrante, raposa guerrida Sou o rubro negro, a paixão da minha vida Somos torcida vibrante, raposa guerrida Sou o rubro negro, a paixão da minha vida Eu sou campe nesse, com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba essa campeão Eu sou campe nesse, com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba essa campeão É o campe nesse, sempre na frente, é raça, é de chegada É glorioso, é de decisão É o campe nesse, campe nesse campeão Somos torcida vibrante, raposa guerrida Sou o rubro negro, a paixão da minha vida Somos torcida vibrante, raposa guerrida Sou o rubro negro, a paixão da minha vida São os ho데qui a miro Amor São assetiças São os patroquistas São assetiças São assetiças São a tua cabeça Com 11 Amor Amor Amor